Não tem notícia hoje não, né? Presidente, hoje a gente carregada de negócio no Brasil foi convocada pelas autoridades iranianas para testar explicações sobre a nota de Itamaraty na linguagem diplomática e sobre isso com uma reta renda. Como é que o senhor considera iniciar? Estou aguardando o que haverá após essa convocação aí, ok? O senhor pretende repudir? Nós repudiamos terrorismo em qualquer lugar do mundo e ponto final. É um direito deles, como é o meu também. Se eu pudesse explicar melhor no que declarações sobre o general, você disse que ele não era um general? General? Ah, não, 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 essa aí, essa aí. Mais uma pergunta aí? Mas a agenda não quer agradecer? Eu tenho uma amizade, eu conheço o Fernando desde 1974. Mas é para discutir antes? Discutimos tudo. Nós só não dormimos juntos, o resto... Opa! Temos o comércio com o Irã e vamos continuar nesse comércio. Mas na linha diplomática, o governo brasileiro pretende chamar o diplomático... O Ernesto está fora do Brasil, chegando aqui eu vou conversar com ele. Eu costumo não conversar de certos assuntos sem antes ouvir o respectivo ministro. Sobre o Bolsa Família, o governo brasileiro pretende chamar o remanejamento da presidência... Vocês estão loucos para que eu desse um corte no Bolsa Família? Deve ser isso. Atendemos o Bolsa Família. Deve ter havido remanejamento, tudo de forma legal, sem problema nenhum. E nós estamos buscando a maneira de trabalhar melhor na questão do Bolsa Família para evitar que entre com tanta facilidade, sem filtro, muitas pessoas. O senhor acredita durante a campanha que faria um pente fino, o que é esse pente fino do Bolsa Família? O maior problema não é o pente fino que é feito regularmente, é a quantidade... São os municípios que eu estou... O que eu decidi aqui? Tem que ter um mecanismo para punir aquela pessoa na ponta da linha que simplesmente vai botando para dentro do Bolsa Família, sem qualquer responsabilidade. O pente fino não foi suficiente, presidente? A entrada de água está sendo menor do que os buracos que tem ainda no programa. Mais uma coisa? Não, Bolsa Família encerrou. Bolsa Família encerrou outro assunto. Com a agenda de agora, com o presidente Dilso, deputado Ottonio... Um café de amigos? Um café. Como eu tenho certeza, você gostaria que fosse convidado no dia também, né? Eu também. Decisão, olha, a política, ela é dinâmica. De acordo com os... Por enquanto, está de pé. De acordo com os acontecimentos, é igual eu iria para Manaus amanhã, resolvendo ir mais. Não vou responder por quê. Simples. E a época em que o senhor falou que estava trabalhando. Não, mas você, em último momento, chega as informações, eu decido. Eles trazem para mim, trazem as linhas de ações possíveis de ser definidas. E a gente decide ali o que fazer. Gostaria de ir para Manaus amanhã, está previsto decolar às sete horas. Eu fui retornar às duas da manhã de quinta-feira. Era uma agenda lá no navio da Marinha, né? Atendimento a Ribeirinhos. Era um hotel flutuante e uma passagem de comando. Infelizmente, não deu certo. Mas, por onde o senhor está trabalhando em relação a da França? De quem? Se tivesse recebido, eu não ia te falar. Com todo o respeito, eu tenho a você. Tem certas coisas que eu não posso falar, que a imprensa atrapalha. Eu não posso ter uma agenda aberta. Eu decido questões de interesse nacional, que se eu tornar público, interfere na Bolsa. Por exemplo, quando a Dilma aqui não aceitou as credenciais do embaixador de Israel por um ano, eu não vi nada na imprensa. Zero. Então, eu me reservo ao direito de estadista de Pernambu Brasil a não discutir esse assunto. Eu quero saber uma coisa. O Irã adotou alguma medida contra nós? Eu acho que não. Olha, nós temos que ter a capacidade para se antecipar a problemas, como a reunião de ontem sobre combustível. Você pode ver a questão do ICMS. Ele não incide em cima do preço da refinaria, mas em cima do preço médio na bomba. Daí aquele que está praticando um preço um pouco abaixo, se vê prejudicado. Daí ele aumenta. É uma coisa que, quase que uma progressão, mas é uma coisa que é automática o aumento do combustível, dessa forma que está sendo feito. Alguns falam, conversam com os governadores. Olha, a maioria deles estão quebrados. Se for conversar, é o topo, presidente. Mas qual é a compensação? Igual a lei Candir. É o problema que a gente tem. Reforma tributária. Queremos, tenho insistido, né? A palavra final vai ser do Paulo Guedes. Vamos tratar dos impostos federais apenas. Se a gente pudesse, né? Se o Congresso topasse que o percentual do ICMS tem que incidir no preço da refinaria, ele estava bem. Mas, como acontece, os governadores, alguns, ou grande parte, sempre vê o momento de arranjar mais recursos com essa estratégia, preço médio no final da bomba. E quem está pagando o pato sou eu. Igual a energia solar. Eu que estava pagando o pato, eu decidi. Ninguém mais conversa. O presidente acabou que conversar o Demirto, o cartão vermelho. E decidi, acertando com o Davi Alcolombre, com o Rodrigo Maia. Tanto é que a ANEL, no dia de ontem, pelo que eu estou sabendo, não vai mais taxar. Não vai precisar nem projeto mais da Câmara, pelo que eu ouvi ontem, das informações. Agenda? Ele queria falar comigo. Lógico, o momento era propício, né? Eu falaria a qualquer horário com ele. Deu para conversar com ele ontem, lá no Ministério das Minas e Energias. E aquela questão do crédito, o senhor falou da possibilidade de cobrir um crédito para quem quiser. Não, olha só. Eu até botei três da manhã hoje, uma matéria no meu Facebook. Então, quem quer produzir energia para o seu negócio, etc., não tem taxação. Agora, se ele quiser vender energia, você vai ter que transportá-la. E hoje em dia é meio físico. O meu físico vai ser utilizado, ele vai negociar com a empresa particular ou não, quanto vai se cobrar o percentual daquilo que ele produzir. Aí é outro negócio. Agora, quem quiser fazer seu negócio, na tua casa, na tua chaca, na tua empresa, no seu supermercado, vai fazê-lo sem interferência do Estado. O Estado já enche o saco demais do que produz no Brasil. Ninguém mais aguenta a interferência do Estado, que, lamentavelmente, não dá contraprestação do serviço em função do que cobra. Agora, essa coisa que vende antigamente, não tem como mudar agora. Eu não posso romper contratos e dar um chute e eu sou o ditador. Isso não existe. Tanto é que eu sempre conversei com o chefe de poderes para buscar a solução. E quando o Maia e o Alcolumbre falaram, olha, se aprovar lá, a minha ideia era derrubar para o projeto da quarta legislativa. Ele falou não, o Maia falou não, melhor que o PDL. Ele tinha para a gente um projeto e aprova em 30 dias. Qualquer das duas soluções estava boa para mim. Presidente, você tem as privatizações dentro do braço? As privatizações, vocês sabem, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as empresas mães, a privatização tem que passar pelo parlamento. E você mexe nessas privatizações com centenas, milhares, dezenas de milhares de servidores. É um passivo grande. Você tem que buscar a solução para tudo isso. Você não pode jogar os caras para cima. Eles têm que ter as suas garantias. Você tem que ter um comprador para aquilo. É devagar. Você tem o TCU com o loop em cima de você. Não são fáceis as privatizações. Não são fáceis. Até o próprio Correia que a gente quer privatizar, mas tem dificuldade. É um monopólio que até o ano retrasado deu prejuízo. Meteram a mão, arrebentaram com o postagem, o fundo de pessoas. Arrebentaram, venderam papéis para a Venezuela. Eu até brinquei quando o Chaves lá atrás falou que estava faltando papel. É lógico, pô. O PT comprou todos os papéis podres na Venezuela, pô. Daí o povo, quem está pagando a conta? É o coitado do carteiro na ponta da linha. Esses problemas, quando vem um passivo desses, quem vai ficar com o passivo? Nós? Nós aqui? Então não é fácil resolver essas questões. Agora estão em boas mãos do Salim Matar, do Paulo Guedes. É buscar a solução para isso. Presidente, então privatizar os Correios é uma meta desse ano? Oi? Privatizar os Correios é uma meta? A gente pretende. Se puder, se puder, se privatizar a saúde, privatizaria. Mas eu não posso prejudicar o servidor do Correio. É isso. Qual a superviabilidade para isso até o funcionário? Não sei. Então é um negócio médico. Você vai curar? O cara deu remédio. Eu acabei de tomar três comprimidas em casa agora. E vou ser curado? Não sei. Não, não, não. É rotina. Eu fiz quatro cesarianas do ano passado, de 2008 para cá. Quatro cesarianas é enorme. Você vai estampar naquele ano? Quatro filhos do Adélio, né? Você vai estampar naquele ano? Pretendo viajar na quinta-feira. Tenho reuniões na sexta. Eu acho que na sexta-feira vou estar à tarde para a noite numa santa casa lá da região. lá da Baixada Santista. Quando viajo eu não vou tomar cerveja e ficar olhando para o... Dou uma saídinha lá, jogo uma linha dentro d'água, dou um mergulho, que é o esporte que eu posso fazer e recebo gente. Vou receber muita gente lá no Guarujá. O senhor retornou na terça? Pretendo voltar na terça de manhã. Pretendo terça de manhã, que à tarde tem o reunião de ministros. Presidente, a criação de um fundo para ter no ar a alta do petróleo está em sessão? Ontem foi tocado no assunto. Depois que eu saí, foi aprofundado. Lá estava o presidente da ANP, estava lá o Castelo Branco da Petrobras, estava também, obviamente, o Almirante Bento, da Minas Energia. E tinha mais gente lá discutindo esse assunto. Está certo? Agora, eu acho que a grande solução é essa. Olha a dificuldade. Passa pelos governadores. Cobrar SMS no preço do combustível na refinaria. Aí começa a... Quer ver outra coisa? É bom vocês tomarem conhecimento? Tem um projeto, não é meu, não é nosso, está tramitando a câmara. Presta atenção ao povo. Presta atenção nas suas coisas. O que nós queremos? Aproveitando esse projeto. Que o usineiro, o cara que planta a cana e faz o etanol, que ele pegue um caminhão qualquer, né, regular, ande 10 quilômetros e entregue o etanol no posto. Hoje ele é obrigado a entregar para um distribuidor. Então, em vez de andar 10 quilômetros, ele anda 200 quilômetros para lá, anda 200 para cá para entregar o etanol do lado da usina. O que que, até o momento, eu sei o que está acontecendo no parlamento. Isso aí ia reduzir, no mínimo, 20 centavos o litro do álcool, que vai reduzir também a gasolina, porque tem a mistura do álcool na gasolina. Mas o projeto está emperrado lá, porque existem grupos outros que querem criar um imposto em cima da venda direta. Assim não dá para a gente trabalhar no Brasil. É difícil. É um projeto que teria o apoio de todo mundo, todo mundo da imprensa apoiaria, todo mundo apoiaria. O deputado Otônio está aqui atrás, apoiaria. Todo mundo apoiaria, mas nós precisamos botar o projeto para frente. Agora, é difícil você negociar muita coisa no Brasil. É difícil. Você pode ver. A questão da taxação da energia solar, existia gente interessada em taxar. Está certo? Interessada em taxar. É o tempo todo taxando o povo. O povo está com cara de tacho já, tanto sendo taxado no Brasil. Temos que reagir a isso daí. Não existe negociação comigo para atender qualquer grupo de lobista. Conseguimos resolver, porque tive apoio do Rodrigo Maia, tive apoio da Via Colômbia, senão não resolveria o assunto. É igual, por exemplo, atenção vocês aí. Eu quero passar de 5 para 10 anos na validade de carteira de motorista. Qual a dificuldade? É só botar em ponto e botar, sim ou não? Eu quero passar para 40 pontos, o limite vai perder a carteira. Qual a dificuldade? É botar em pau, botar em votação. Eu quero fazer, tem algum médico aqui? Qualquer médico. Assine um atestado de saúde para você tirar ou renovar a sua carteira de motorista. Dentro da cama o relator não quer. Quer que tenha uma crise conveniada? Com o Detran. Eu não vou dizer por que é isso. É muita inocência alguém não achar por que o relator quer isso. Eu não vou dizer. Mas é muita inocência achar por que ele não quer resolver isso aí. São os lobbies. Eu gostaria de resolver esses assuntos. Seria um tremendo alívio para o povo. É um saco de 5,50. Você perde um dia da sua vida para tirar a carteira. Às vezes dois para renovar essa carteira de motorista. Além do preço. Nós pudemos acabar com os simuladores. Acabamos os simuladores. Menos R$ 300 na carteira de motorista. O Zé Médio, que podia ser um irmão, um amigo de vocês para assinar o atestado. Menos R$ 300 na carteira de motorista. E assim a gente vai ajudando esse povo a respirar. Que não aguento mais pagar tanta coisa. E não tem a contraprestação do serviço de volta. A gente quer ver que todo mundo ganha. Tem alguma novidade sobre o defesaque? Vai ter o... É praxe até da Advocacia Geral da União recorrer. Já recorreram? Está em período de férias aí o André Mendonça. Mas ele já está sabendo. Já conversei com ele. Ele já, com toda a certeza, determinado. Os seus advogados trabalharam nisso aí. Em relação ao canal, presidente. Você colocou um projeto no Congresso. Mas tinha uma discussão de que poderia ser que ele se fez. Não. Não, não, não. Pra esse assunto, não. Tem certos assuntos que o México é uma questão tributária. Se eu não me engano, posso estar equivocado aqui. Não pode ser medida provisória. Pode ser uma resolução do Ministério da Economia também? Não. Não, o projeto lá é bem-vindo. Tá certo? Eu vou... Eu vou... Eu vou conversar de novo com o Rodrigo Maia sobre esse assunto específico. Não tratei com ele ainda. Conversar com o Davi Acolombra. O Davi Acolombra é... É lá... É do Amapá. É lá do Norte e Nordeste. Então, há interesse disso aí. Então, o nordestino, a bancada nordestina, acho que tem interesse no projeto. Ajuda os usineiros. A grande parte estão lá. Uma pequena... Uma grande parte estão lá. Vive disso no Nordeste. A plantação de cana-de-açúcar. São Paulo também tem. Mas o que eu vejo muitas vezes em reuniões com empresários? Mais de uma vez eu falei. Eles falam comigo de uma maneira educada, cortês. Mas falam, por favor, eu não sou seu patrão. Vocês são meu patrão. Vamos lutar por nosso interesse. O interesse de vocês é do Brasil. É comum eu ver nas mídias sociais, né? Ah, o presidente só atende rico empresário e banqueiro. A gente vai no perfil, o cara é de esquerda. O exentrão. Bom, se a gente não facilitar a vida do empresário, ele não vai ter que barrajar emprego. Olha o que a Argentina fez agora. Aquela multa lá do Fundo de Garantia aparecido conosco. Aumentou em 30%. É lógico que o empresário não vai mandar embora. Mas também não vai empregar. É simples o negócio. Aqui, foi no governo da FHC, o ministro era o Francisco Dornelis. Quando inventaram a multa de... Se não me engano, foi lá, tá? Ele foi não falar que eu menti aí. Se não me engano, foi lá. Criaram os 40% de multa em cima do Fundo de Garantia. Na demissão sem justa causa. Agora, quando o trabalhador entra na justiça dizendo que não foi justa causa, o patrão nunca consegue provar. Ele sempre paga. Ele já bota no passivo dele que tem que... Porque contratou, porque tem que pagar na ponta da linha. É difícil ser patrão no Brasil. Os caras custam. Eu estou acabando com o direito do trabalhador. Eu quero é dar emprego para os caras. Pior do que quem tem menos direito é que ele não tem direito nenhum. Por isso a informalidade está grande no Brasil. Imenso. Imenso. Não tem outro caminho. Qualquer estilo. E o cara lá que tem filhos, é honesto, é humilde, ele vai para a informalidade. Ele não vai fazer besteira. Vai fazer balinha, canetinha. Agora, você pode ver. Você começa a comparar a legislação trabalhista de outros países. Olha o nosso. É o pior que tem. Eu nunca vi nenhum americano vir aqui e falar Eu quero ficar no Brasil, que lá eu tenho o direito. Então, fica. Fala. O senhor pode convidar os governadores para discutir a questão do ICMS sobre combustíveis? Ou o projeto de etanol já resolve o problema? Não. O etanol, como eu disse para vocês, eu vou dizer, né? Vai reduzir no mínimo 20 centavos o litro do etanol. Para quem bota aí 50 litros, quanto é que dá? 10 reais. É isso? Dá 10 reais. É dinheiro para caramba, pô. Não é para mim, que é o senhor presidente da república. Eu não pago nada, tá? Mas é muito para o povo. Pergunta para a dona Michele que eu jamais falaria por ela. Jamais. A última palavra é sempre dela. Eu não sou maluco. Você não imagina o quanto ela manda no Brasil, né? Se eu tenho algum poder, imagina ela. Você está pedindo dela? Ah, não, não. Não discuto isso aí. Olha só, é um fundo que é destinado para isso aqui. Tanto é que nós apresentamos uma PEC também para passar esse fundo para o GDF. Por que a nossa responsabilidade é? Por que a gente tem que esperar o governador vir pedir para ele? Ele que decida. O fundo é dele, ele que decida. Outros estados também são pagos? Outros estados, o quê? Outros estados também, as categorias são pagas? Será que a gente também... Ninguém, não, não. Aqui no GDF é para saúde, educação e segurança esse fundo. Outros estados, pelo que eu sei, não tem um fundo semelhante. Pelo que eu conheço, não tem. Tanto é que ninguém... Se tiver, teria um pedido para mim já há muito tempo. Ninguém nunca pediu. Os governadores, em parte, prefeitos, são pidões, né? Piede o tempo todo. Chapéu na mão. Tanto é que nós estamos fazendo o PAC federativo para que eles não venham aqui pedir nada para o presidente. Que tenha na ponta da linha. Eles que apliquem o dinheiro da melhor maneira possível. Evita, né, lobbies, evita tempo, evita desgastar dinheiro com transporte, com hospedagem, alimentação. Te luga, todo mundo ganha com isso aí. Você tem só um monte de dúvida. É no Guarujá, nesse canal? A Laura é minha colega inseparável aí. A Michelle não é? Ela está em casa tranquila, numa boa. Está preparando ela para 42? Não, 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 a Michelle não tem, não tem nada. A Laura, a Laura tem cara meio de brava ali. Quem mais deve acompanhar o senhor nessa viagem? Como é que é? O Azevedo? Eu acho que vai ser lá na defesa, é para afilar uma boia lá. A comida lá é melhor do que a do Planalto. Quem mais deve acompanhar o senhor na viagem ao Guarujá? Não, da minha família, eu e minha filha daqui. Como ali é no Vado Ribeira, eu tenho parentes do Vado Ribeira, deve ir lá um irmão meu. Talvez minha mãe, que vai fazer 93 agora em março. Só foi, pessoal. Obrigado.